E aí clã, Shardown aqui de novo, hoje a gente está voltando com Feudal Alloy, Metroidvania sensacional, onde nós somos esse robôzinho aí do fundo, que teve a vila saqueada e está em busca de vingança. Vamos lá? Muito bem, deixa a volta aqui, não lembrando mais nada, como funciona. Beleza. Muito bem, no último episódio a gente fez mais uma linha, como é o Metroidvania a gente faz a área não completa, mas faz boa parte dela, e a gente vai obtendo, nesse jogo pelo menos, vai obtendo chaves para explorar mais. Então a gente vai ali na chave que a gente obteve, que é, bom, acho que é essa quadradinha aí, bem na frente da gente, a gente vai lá. A gente também obteve a defesa, né, agora a gente consegue se defender. E foi isso, enfrentamos um chefe, também uma área cheia de inimigos. Vamos lá, o que a gente vai conseguir fazer hoje, hein? No último vídeo a gente também descobriu que isso aqui serve para teleporte. A gente abriu esta porta aí, vamos ver. Já começando bem. Tem que ser pulos precisos. No último episódio também surgiu estes canhões, é um desafio a mais. Estou pegando aí. Quanto que for possível. Mais uma porta aberta. Onde a gente está? Muito bem. Tirei esse passe lá. Só um pouquinho forte aí, graças aos equipamentos. Olha só, mudou totalmente a área, que legal. Eu já estava ficando enjoado. Tá mesmo esse, confesso. Ixi, parece que a gente não esperava. Vai, vai pegar uma bomba nele. Tá nem cosquinha a nossa espada. Não tem problema. Achei que nós íamos precisar ir de uma... Tira os perseguidores, que bom. Eu não fui só o cara mesmo. Não estava difícil ainda. Suficiente. Ficou difícil, viu. Ligeiramente difícil. Está muito difícil, está muito difícil. Vamos com calma, para que é possível resolver tudo. Muito bem. Aê! Saber que era possível. Está tudo errado, a gente vai só descer. Salvar de novo, para recuperar toda a HP. Está apanhando os comandos. Sinto que isso não será nem o primeiro, nem o último episódio, onde vamos apanhar os comandos. Talvez essa seja a área onde nós vamos conseguir, finalmente, abrir essas portas de metal. A gente não tem nenhuma chave, mas, vamos explorando aí, seria muito legal, se nós tivéssemos o mapa. A gente está com uma cara boa, uma área muito aberta. Oh, que legal, o vendedor. O que esse vendedor tem para a gente? Ih, as armaduras vão ficando cada vez mais complexas. Beleza, compramos uma espada aí, só para não ficar sem nada, né. Vamos colocar a cara aqui, agora sim. Tem o teleporte aqui, se precisar. Nós não temos a menor ideia de onde estamos, se é verdade. Vamos descer aqui. Esse aqui é inofensivo. Save, não acho nem ruim. O que está acontecendo aqui? Moedas. Finalmente, o mapa. Tô bem. É uma área pequena, mas eu acho que eu irei só explorar ela hoje. Eu acho que é esse bicho que a gente enfrenta, não é? É um pouco mais forte do que o normal, viu? Tá bom. Não está com uma cara de chefe? O que é? Mais uma área de chefe. Muito bem. Vamos tomar um óleo? Não custa nada, né? Já foi? Teve áreas mais difíceis que essa. Muitas moedas. O que está acontecendo? Poções de esfriamento. Uma área secreta? Talvez não seja tão secreta assim. Vamos dar uma olhada no mapa. Eu acho bonitinho o pezinho desse bicho. Parece um bichinho mesmo. Um animal. Tudo isso por moedas? Isso está de brincadeira. Mas está bom, a gente recuperou aí o nosso investimento. Nossa espada. Acho que algo está faltando. A gente teria que descer ali de alguma forma. O que é esse? Um chip novo. Você encontrou um módulo de pus eletromagnético. Ele adiciona a habilidade de atordoar inimigo para lançar bombas e projetos. E arrebentar essas portas. É um custo alto, hein? E assim vai ficando interessante. Acho bem legal o efeito. O que é isso aqui? Um capacete novo? Será que presta? Temperatura de superaquecimento e dano. É um pouco melhor do que a gente está usando. É só isso? Aqui, olha. Mais uma espada em uma área mais ou menos secreta. O mapa ele não reflete assim com muita exatidão onde a gente está não. Dando capacidade de óleo. Vamos dizer que a gente gastou dinheiro à toa. Vamos dizer que a gente gastou dinheiro à toa. Na outra área espinhosa. Opa! Isso é uma chave? Não quer a nossa chave agora? agora? Eu acho que nós estamos começando a ficar um pouco melhor nesse jogo. A chave não é daqui. Vamos comparar os símbolos, é como se fosse uma onda atingindo uma bola, um cara nadando, não sei o que isso parece. Vamos ver onde que tem um cara nadando. Ali tem um cara nadando, dois caras nadando. Bom, talvez a gente seja prudente usar o teleporte. Com a habilidade que a gente acabou de pegar, muita coisa pode ser feita. Nós passamos por muitas áreas onde tinha aquela porta de metal, e agora a gente pode arrebentar. Vamos usar o teleporte aqui. Aqui, ó. A gente pode dar o TT direto para onde tem o cara nadando. Aqui é... Bom, não é muito perto de onde a gente está não, viu? É um caminho meio bizarro. Eu vou aproveitar para fazer o seguinte. Eu vou aqui nesse mercado, vamos salvar esse aqui. A gente já vai entrar aqui nesta área. Por isso o começo do jogo é tal de ouro aí. Sabe que barulho foi esse? Foi o barulho do level subindo. É tão sutil que a gente nem repara quase. O que a gente melhora? Ataque corpo a corpo reduz menos a temperatura. Permite desviar de ataques eminentes. Melhora ligeiramente seu sistema de recuperação. Vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Um ataque corpo a corpo. Não só ataque. Praticamente tudo, corpo a corpo. Esse aqui tá com uma cara de alapuca. E realmente. Nossa, olha esse inimigo. Que enorme. O que é isso aqui? Vamos usar os reflexos de azulão F. O que é isso aqui? Vamos usar mais um capacete. O que é isso aqui? Olha só que legal. Ele reduz a temperatura de aquecimento e também reduz a temperatura de aquecimento. O que é isso aqui? Olha só. Desculpa, cara. Nossa, os bichos aqui é imenso. Talvez não seja o momento certo. De vir para cá. Não tem problema. Vamos para a porta lá. Tá aí. O menininho surfando. Vamos usar o cartucho aqui e já vai liberar tudo. Tudo bem. Tudo bem. Não sei porque a gente ainda está explorando. Não sei porque a gente ainda está explorando. Não é conveniente esse robô. Vamos ver. Vamos tomar aqui um olhinho. Não custa nada. A verdade custa tipo um horinho só Nossa, o que que aconteceu, estamos no desacerto Finalmente, tive algumas tentativas O que que tem aqui, é um atalho Um atalho que a gente não tinha acesso, não tinha acesso, mas está trancado do outro lado Isso é chato Todos os bichos são a pior de todos Eu já esqueço para ver se não é grande, mais chato Aventamos mais aqui Uma escada Aonde? Tá, não tenho a menor ideia Acho que é melhor a coisa fazer agora Agora vai voltar lá pro começo O negócio é o seguinte Vamos encerrar o vídeo por aqui A gente fez essa área aqui Boa parte, pegamos mais um chip Agora a gente consegue agachar e estourar aquelas placas de metal Com eletricidade A gente passou pra uma área de um chefe Voltamos lá pra essa primeira Pra essa segunda área aqui Exploramos a parte inteira de cima Mas não encontrei nada assim extraordinário Acredito que a partir de agora a gente tenha que descer Naquela área que a gente foi e tomou um desacerto E agora é isso Agora é aquela área lá Não tem mais pra onde correr É isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente tá fazendo o gameplay completo aí De fazer usar o Alloy Deixa o comentário pra gente Eu sempre gosto de estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade